e aí beleza fazendo um café aqui nervoso pra gente hoje eu vou falar um pouquinho sobre o café que eu sempre tomo aqui em casa e o porquê e se é bom se é saudável se é bom treinar antes dos treinos ou depois dos treinos tomar ou se é bom treinar ou tomar antes dos treinos então é isso vou esperar aqui terminar o café e a gente troca esse papo e depois obviamente bate um trem então vamos nessa e xabal consegue sentir esse é o cheiro da suculência esse é o cheiro da energia seu cérebro já tá detectando ele já sabe que tem por vir quando ele sente esse cheiro que a energia vai bater e que se você não controlar ela você vai ficar loucão e desperdiçar todo o seu tempo seu dia sem fazer nada então antes de tomar uma xícara de café tenha bem claro seus objetivos senão você vai só ficar viajando e não vai fazer nada durante o dia café pronto e agora eu vou colocar na minha cafeteirinha aqui deixa eu fazer uma mirada aqui que eu não vou tomar 300 xícaras de café de uma whey só então é bom deixar aqui pra cima tá e é isso mais muito mais olha esse cheiro nossa senhora geral acha que eu tomo muito café mas na verdade eu tomo no máximo duas xícaras por dia hoje eu tô tomando um pouco mais para fazer esse vídeo e também porque eu gosto mas normalmente eu vou tomar um pouco mais para fazer esse vídeo e também porque eu gosto geralmente no meu dia a dia eu tomo duas xícaras pela manhã é ótimo para mim me manter ativo durante todo o meu dia mas ter esse pico de energia e não saber controlar pode ser perigoso às vezes eu fico super elétrico com muita energia e ansioso e essa ansiedade é muito ruim se você não tiver um porquê além de eu gostar muito do café eu também uso ele como um pré-treino mas é muito bom se você tiver claro para você os seus objetivos os seus objetivos durante o seu dia e as coisas que você vai fazer e usar essa energia de uma forma ativa de uma forma boa e ficar loucão em casa e deixar essa ansiedade bater e não usar essa energia para alguma coisa isso pode ser prejudicial para você e você acabar não focando essa energia para algo produtivo além de que o café pode também não ser tão saudável tomando em grande quantidade calma aí rapidão ah senão vai esfriar o café ele impede a ação de várias vitaminas no corpo e pra gente que treina exercícios com impacto ele dificulta a absorção de cálcio no corpo então café em excesso pode fazer mal para quem treina e na real para todo mundo então diminuir o café ou tomar em doses controladas é bem melhor e mais saudável então apesar de eu gostar muito de café eu aprecio apenas pela manhã e administro porque o efeito disso vai durar mais ou menos umas 4 horas e é muito tempo e o café causa essa ansiedade porque se você tem muita energia e não sabe o que fazer com essa energia você pode ficar ansioso e acabar perdendo muito tempo do seu dia então eu procuro sempre tomar pouco café durante o dia e só pela manhã às vezes eu tomo um pouco à tarde assim sabe quando você tá baqueado e fala putz mano preciso terminar no caso esse vídeo ou esse trabalho e vai vai uma dose de café vai e eu tomo sem açúcar já falei isso várias vezes e o gosto é depois de um tempo você acostuma às vezes eu coloco mel ou canela óleo de coco depende no geral é café puro sem açúcar pra mim tem mais efeito outra coisa que é legal falar é que pra mim tem muito efeito o café tem gente que toma e não sente nada e não faz diferença alguma eu tenho um amigo que toma e vai dormir se eu tomar às 6 da tarde eu não durmo eu acho que eu vou dormir lá pelas 2 da manhã e olha lá que é outro hábito também né tem gente que é aí que substitui o dia pela noite acordar cedo e dormir no máximo até as 10 da noite é o que eu tento e um pouco antes sempre eu faço uma série de respiração pra acalmar tirar o celular da cabeça enfim o que eu queria falar que apesar de eu sempre tá falando de café e todo dia no instagram postar uma foto tomando café com um lofezinho que você já conhece eu não tomo em excesso porque eu sei que tudo em excesso faz mal e eu tento me controlar o máximo possível outra coisa que o café tem que ser colocado em uma xícara ou copo de vidro porque quando você toma um café naqueles copinhos de plástico vai fazer com que o calor solte a química do plástico no café isso pode fazer mal também então evite tomar café em copo plástico na verdade qualquer bebida quente agora chega de papo agora chega de papo e bora pro treino não parou de gravar aqui enquanto não para de gravar eu tô falando que não vou pra tomar mas já que eu fiz tô nem aí é um dia só né toma só depois que passa né esse vídeo não é pra esse exemplo é pro outro tá esse aqui é o exemplo ruim tá na hora do treino ah hoje tá muito frio e aí minha canelite ataca tem que começar bem de boa vamos aí que ninguém merece ver o plano corte e aí e aí Fui, 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 F Tchau, tchau Já estou bem aquecido, então vou treinar um pouco de prancha Que faz tempo que eu não treino E deve estar bem ruim Vou fazer uma respiração antes Nossa, como minha prancha está ruim Tem que treinar mais Não é só treinar, tem que treinar também Eu vou usar uma técnica aqui Que eu acabei de inventar Para prancha, eu fazia com peso Nas costas antes Quando eu treinava bastante prancha Como eu não tenho peso, eu vou usar o elástico Vamos ver se vai dar certo Gambiarra, gambiarra A criatividade é a mãe da evolução Ela cuida, ela alimenta Mas pode bater também se der errado Está me faltando muita força para treinar a prancha Então eu vou treinar a subida Para a parada de mão na força E vou descer sustentando Vamos ver se é melhor E se você não se inscreveu na Semana Velha e Treta Vem aqui embaixo e se inscreve Porque vai ser muito fome E se você teve algum problema Pode me chamar aqui no Instagram Que eu vou responder suas perguntas E ajudar você na inscrição se for preciso Beleza? Tamo junto Sobe Sobe Não cai Não cai Desce para a praia A falta de equilíbrio às vezes acontece O legal é você persistir o máximo Parada de mão é uma briga, cara Você briga para ficar parado De ponta cabeça Tem que persistir Nossa, que saudade da força que eu tinha Mas como é legal tentar conquistar de novo E eu estou tendo resultado até Está sendo rápido Já estou fedendo A vídeo não é só treinando mesmo A vídeo não é só treinando mesmo É isso aí Espero que tenham gostado Compartilha com a galera Porque o YouTube não está entregando E qualquer dúvida me chama Eu sempre posto no Instagram Sempre que sai vídeo novo Na verdade está saindo quase todos os dias Vídeos novos aqui Então clique em gostei E compartilha com um amigo que também quer ficar foda Tamo junto Valeu E outra coisa, cara Que eu tenho para falar aqui Eu deixei isso aqui para o finalzinho Ou eu gravo Ou eu treino Agora que começa o treino mesmo Porque é muito difícil dar atenção para o vlog E atenção para o treino Meu corpo acaba esfriando Toda vez que eu paro Para falar com vocês Então Agora eu vou me dedicar ao treino Valeu Espero que vocês treinem também E tamo junto E cuidado com o café E לא Eita 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 Eita